Fala pessoal, o papo de hoje é sobre equipamentos coloridos versus equipamentos sem cor. O que que a cor em um mosquetão, um equipamento, influencia, te ajuda ou te atrapalha? É um custo a mais? Esse custo a mais vale a pena? Bom, vou falar um pouco pra vocês qual que é a minha percepção, qual que é a minha experiência. E quando eu uso um equipamento que não precisa ter nenhum tipo de cor sem anodização, ou outro que tem cores diversas e podem me ajudar em algum quesito ou no outro. Bom, pra começar, os equipamentos com ou sem cor, tem exatamente a mesma resistência, obviamente, né? A cor, a anodização, que é esse processo no qual a gente consegue dar cor para os mosquetões, e equipamentos de metal usados na escalada, é um processo que imprime essa camada de cor e que vai nos ajudar, por exemplo, a ter menos desgaste de intempéria, né? É um lugar que tem muita salinidade, você vai notar que os mosquetões que são brancos, né? Que não tem nenhum tipo de proteção, ele vai esinabrar mais rápido do que outros que tem a cor. Então, é uma camada protetiva, pô, ajuda bastante em lugares, em cidades, se você escala ou mora em lugar que tem salinidade, né? Isso influencia na durabilidade do seu equipamento e também é lógico que no aspecto, né? Ninguém gosta de pegar um equipamento que está parecendo, vamos dizer assim, enferrujado. Então, esse é o primeiro passo, mas o que eu acho mais importante é que a gente consiga ter cores diferentes e alguns tipos de mosquetões que você usa para aquele determinado procedimento, ou aquela determinada função e que isso pode te ajudar tanto em uma facilidade de identificação no seu rec, no momento que você esteja passando um veneno, né? Por exemplo, saber qual a cor do friend de número tal que você precisa. Se você tiver isso decorado, ajuda bastante. Quais são as cores da sua costura? As minhas costuras são todas verdes ou são azuis. Pô, isso ajuda bastante na hora que você está no veneno, olhar para o rec e falar, meu, aquela peça ali, você sabe aquela rápida. Outro aspecto também que diz respeito principalmente à segurança, é você conseguir identificar o equipamento seu e do seu amigo. Por exemplo, numa base onde várias pessoas se clipam, né? Na equalização, no mosquetão mestre, pode ser que no momento ali de mais descontração, o seu amiguinho possa retirar o mosquetão da sua solteira ao invés de retirar o dele. Então, se você tiver uma cor de mosquetão totalmente diferente da cor do seu amigo, pô, isso ajuda bastante a não haver esse engano, né? Então, é uma situação que eu aconselho bastante você ter alguma cor totalmente diferente dos outros mosquetões do seu rec. Acho que, para mim, me facilita ter as costuras de uma cor, os friends de outras cores, dependendo do tamanho deles. Também gosto de ter as nuts de outra cor, o mosquetão do meu freio é de outra cor, o mosquetão mestre da minha ancoragem é de outra cor, e por aí vai. Não só para mim, como também para os meus alunos, para pessoas que escalam nem sempre comigo, eu acho que também facilita bastante para elas. Então, é isso. Essa é a dica de hoje. Se eu tiver alguma sugestão, não só a respeito do tema de agora, né? A cor dos equipamentos escalados, como também de outro que você queira que eu aborde aqui. Estamos construindo essa comunidade aí digital, né? Estou abrindo esse canal novo, que é para falar sobre dicas de equipamentos, de técnicas, procedimentos. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma pergunta, deixa nos comentários. É isso aí. Até a próxima. Um abraço e boas escaladas.